Meus amigos, como já diria Ludmilla, é hoje. Com essa frase eu começo, né? O Yuri Pinheiro falou ontem na live do BL pra gente mencionar isso, porque finalmente, depois de longos dez dias de esperas, espera, hoje tem Fortaleza em campo, hoje é dia de Lion, hoje tem jogo do Lion, Fortaleza e Flamengo, Castelão lotado, mudanças no time, Desfalque, muitos ingressos vendidos, tudo isso a gente traz aqui no BL, tá? Pra você, tudo, 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 tudo que você precisa saber antes de Fortaleza e Flamengo, tá? Aí tu vai me perguntar, Dudu, onde é que passa esse jogo? Eu não consegui comprar ingressos, como é que eu vou assistir? Só assisti no Premiere, vou ser sincero contigo, só no Premiere. Dudu, eu sou liso, não tenho dinheiro pra assistir no Premiere. É, bicho, baixa o OneFootball, que lá tu acompanha o tempo real da partida. Tu vai colocar o Fortaleza como teu clube de coração, tu vai seguir o Brasileirão, tu vai acompanhar, tu vai ter alertas no teu celular quando começar o jogo, quando tiver gol, se Deus quiser, no Fortaleza. Tudo vai chegar na tela do teu celular, cara. E pra você baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol do planeta, é super fácil. É só você ir no primeiro link aqui da descrição ou apontar a câmera do teu celular pra esse QR Code, ou QR Code, chamem como quiser, tá? OneFootball é um parceiro de longa data do BL. E a gente pede aqui, faz esse apelo pra você baixá-lo já. Vem com a gente, mais um vídeo aqui no BL. Salve, salve, nação do Colô, do Duda Marceno e Marcos Matheus Sá. E o Fortaleza Flamengo pede o like, amigo. Cara, vamos lá, né? Vamos pra mais um vídeo aqui no BL. Já chega daquele jeito. Deixa o like, porque é hoje, né? É hoje, como disse o nosso amigo Iori Pinheiro ontem, lá na live, né? Como você já tinha dito, Dudu. E é hoje, é hoje que você vai deixar o like também, tá? Você deixa o like e comenta aí. O que a galera vai comentar, Dudu? Eu confesso que eu não vim preparado pra essa parte. É hoje. Mas é hoje, né? Pronto, comenta aí. É hoje. Parafraseando a Ludmilla, né? Então, é hoje que tem jogo do Lion, né? Então, deixa o like, comenta aí pra gente saber que você tá engajado com a gente, né, Dudu? É isso. Vamos aqui pras notícias, tá? Fortaleza e Flamengo. Mais de 48 mil torcedores estão confirmados no Castelão, tá? A última parcial foi divulgada pelo Fortaleza na terça-feira. 24 mil check-ins de sócios e torcedores. 10 mil ingressos vendidos pra torcida do Fortaleza, né? Então, totalizando 34 mil torcedores do Fortaleza garantidos. A gente sabe que tem aquela abstenção. Alguns sócios que fizeram check-ins não vão ao jogo. E tem 14 mil 408 ingressos vendidos pro Flamengo. Não teremos o recorde público, mas teremos disparadamente o recorde de renda, tá? Fortaleza vai arrecadar muita grana com essa decisão de comercializar 15 mil ingressos pra torcida do Flamengo. Uma decisão polêmica, M&M, mas que no final das contas vai ser muito lucrativa, né? Cara, assim, há controvérsia. Não, a galera que, ah, por que liberou 15 mil ingressos pra torcida do Flamengo? Ah, se a gente for na conta burra, né, Dudu? Pegando o ticket médio, dá mais de 1 milhão e 500 mil de saldo bruto pro Fortaleza. Só do Flamengo. E só da torcida do Flamengo, né? Tirando a nossa parte. Cara, assim, eu quero que daqui a dois anos, três anos, o Fortaleza não precise mais dessa renda e que a sua própria torcida faça bancar isso tudo, né? Porque a gente sabe que a condição financeira de todo mundo não é uma das melhores, né? O país vive em crise, tá se encaminhando pra uma coisa que possa acontecer ou não, né? Falando um pouco de política, mas, enfim, a gente precisa ter noção dos valores dos ingressos na nossa realidade, né? Que hoje, 150 reais não condiz com a realidade financeira de 90% dos torcedores do nosso estado. Não vamos falar só da torcida do Fortaleza, do nosso estado. Mas aí é por os caras, né? É difícil, né? Aí é por os caras, só os caras. É isso, justamente. 150 é por os caras. Ah, Lu, é 150 também, é superior sul. Não é. Pra sócio é 50 copos, então... Isso. Pra amigos de sócio... Pede o dinheiro, ó, pede o ingresso mais barato que você... Vai que tem amigo, chama lá. Pô, chega na loja e fala, eu tenho amigo que é sócio. Tem amigo que é sócio. Isso, você consegue fácil. Mas o debate que eu trago é que hoje é muito caro pagar 150 reais no ingresso, sabe? E só a força da torcida do Fortaleza, economicamente falando, não é tão forte quanto a dos torcedores do eixo, digamos assim, sabe? Não, mas é porque tem um ponto, né? Pra torcida do Flamengo, que mora aqui no estado, ou pra quem vem lá de Paus do Ferro acompanhar, eles têm, sei lá, dois, três, quatro jogos no ano. Sim. Vamos assim, vamos esticar, né? Quatro jogos por aí. Então acaba que pra eles é caro, não deixa de ser caro, mas eles vão sentir, vão pagar 600 reais de ingresso por ano, se for quatro jogos, vezes 150. 600 contra o torcedor do Fortaleza, gasta de ingresso em dois meses. Sim. Entendeu? Então é complicado, é um debate muito grande. Sabe o que é que eu penso sobre o torcedor do Flamengo que tá pagando 150 contra? Pronto, obrigado. Obrigado, teremos aí uma renda maior que 2 milhões de reais, tá? Isso, a renda é bruta, né? Dá um, bota um asterisco, renda bruta, né? Vai ter os gastos e etc, mas vai ficar uma boa grana ainda pro Fortaleza. Exatamente, exatamente. Ó, para encarar Flamengo, Pedro Rocha se dispõe a jogar em qualquer função do ataque, tá? Vamos lembrar aqui que o Fortaleza está sem Robson, tá? O Robson está suspenso, é o único desfalque do Fortaleza. Ontem a gente teve até um debate se tinha alguém suspenso, mas na verdade não tinha na nossa live de segunda a sexta-feira. Não tem ninguém suspenso, não tem ninguém... Não, tem muitos, alguns muito pendurados. Mas desfalque mesmo, só o Robson. E o Pedro Rocha, que aparece aí como um dos favoritos, né? A subs... Falou que pode jogar em qualquer canto. Não é aquele papo, M&M, de quem quer jogar, né? Ele vai bem dizer, não, eu só jogo pelo lado esquerdo se for sem marcar e perto do gol. Não, meu amigo, ele vai dizer que joga até no gol, né, M&M? Se ele está se sentindo preparado, né? Ele vai comer a bola, digamos assim, em qualquer posição no ataque, né? Ele deixou bem especificado que é no ataque, né? O jogador chega e já fala, não, posso jogar em qualquer posição, etc, etc, etc. Mas não, o Pedro Rocha fala que está pronto. Se ele está pronto, só vai depender de uma pessoa, só vai depender do nosso treinador, o Ampabllo Voiva, né? Ô Voiva, coloca o homem, deixa o homem brilhar, deixa o homem jogar. Já sabe, né, que o homem está afiado. Segundo ele, não sou eu que estou falando, né? Segundo o próprio Pedro Rocha, em coletiva no dia de ontem. Mas, e outras dúvidas? Será que a gente tem? Será que é a mesma zaga? Será que é a mesma volância? Será que é o mesmo ataque? Vou colocar o campinho que a gente discutiu ontem. A gente discutiu bastante e chegou a duas possibilidades. Fernando Miguel no gol, Brito, Benevenuto, Tite, Capixaba, Sacha, Caio Alexandre, Crispim, Moisés, Pedro Rocha e Galhardo. Outra opção seria o Zé Welleson, atuando como ele jogou diante da equipe do Juventude. Gosto do Zé Welleson do lado direito? Não, mas aí a gente tenta mesclar muito com o que o Voivoda também costuma utilizar nas partidas. Qual você acha que vai ser o time titular? Esse aqui é o nosso palpite, cara. A gente sempre vai errar os dois, três nomes, né? Sempre, 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 né? Eu não gosto da ideia do Zé Welleson aberto pela direita. Eu preferia... Acho que só o Voivoda gosta de mim. É, assim, um volante ali. A gente já passou pelo Ronald. Tiveram poucas partidas em destaque. O Ronald é até melhor que o Zé Welleson. E o Usto, né? Cara, assim, eu sei que a discussão é válida, mas na minha opinião eu não acho plausível. Na cabeça do Voivoda, alguma hipótese ele acha. Em algum momento ele acha que isso acontece. Mas coloca o Crispim ou coloca o próprio Tinga, né? Já pensou o Tinga fazendo essa dobradinha com o Brits? Pô, a gente só vai ter a certeza amanhã a partir das 18 horas, né? Então a gente precisa ter um pouco de calma também. Por exemplo, se aparece uma surpresa. A gente precisa tentar entender o que o treinador pensou pra colocá-lo, essa tal surpresa, digamos assim. Mas, voltando ao assunto do Zé Welleson, eu prefiro até o Caio Alexandre jogando na posição e ele voltando pra volância dele. Não, acho que a gente perderia muito do Caio também. Enfim, eu queria que não inventasse que... Na minha visão, eu acho que era o Crispim ali pelo lado direito. Eu iria com o Crispim. Eu iria também. A gente sabe que o Crispim tá há algum tempo sem jogar, tem tudo isso e tal. Agora falando do nosso adversário, o Flamengo tem diversos desfalques. Mas o time em M&M vem mais titular do que muita gente imagina. Time titular, provável time titular do Flamengo nesse jogo contra o Fortaleza. Santos no gol. Rodinei na lateral direita. Tô falando de cabeça, tá? Davi Luiz e Léo Pereira na zaga. Filipe Luiz na lateral esquerda. João Gomes e Thiago Maia de volantes. Aí, eu me perdi já aqui. João Gomes e Thiago Maia. Puxa aí, a escalação. Eu tenho aqui me achando. Você que ainda tem Gabigol. Cadê? Eu me perdi, macho. Me perdi, perdão. Ah, Vitor Hugo, Matheus França, Gabigol e Matheusão. Esse é o provável time do Fortaleza. Tá mutado aí, meu. Faz tempo. Não, você tá mutado no... Não, eu fui perceber agora. Eu tava em outra página. Lendo, é quando eu voltei, você tava assim, ó. Ah, tá aí. Eu tava falando também, né? Tava te... Né? Mas tá da série, da série. É isso. Um time com oito titulares, tá? Santos é titular. Rodinei é titular. Davi Luiz titular. Léo Pereira é titular. Felipe Luiz titular. Thiago Maia é titular. João Gomes titular. Gabigol titular. Gabigol. Teremos três reservas. Que devem ser Vitor Hugo, Matheus França e Matheusão ou Petters ou até o Diego. Enfim, uma equipe muito qualificada. E vamos pra cima porque dá pra ganhar. Meu palpite é 1x0. Sofrido, chorado, suado. É só isso que eu quero pra mais tarde. Programação do dia. A partir das 5h30, 5h40, esquenta pré-jogo, tá? Seis horas sai a escalação. A gente discute tudo aqui em live. E assim que a bola parar de rolar lá na Arena Castelão, às 21h, estaremos em live novamente fazendo o nosso tradicionalíssimo pós-jogo, beleza? Deixa o teu like se você chegou até o final e não deixou ainda. Se inscreve no BL caso não seja inscrito. Um abraço. Até a próxima. E bora, Leão. Valeu. Valeu junto. Bora, Leão. Ui.